Novilã News, resumo de novelas Quanto mais vida melhor, capítulo 25 Neném consegue esconder Teca antes de Trombada chegar Flávia sente dores no local da operação e procura Guilherme Rose cobra explicações de Celina Neném é obrigado a elogiar Trombada em uma entrevista Rose se aconselha com Joana Teca acaricia Neném sem que Trombada veja Guilherme depõe a favor de Flávia na delegacia Marcelo reage com despeito após uma declaração de Neném para Paula Flávia implica com Guilherme Carmen afirma que acabará com o plano de Paula Cora se preocupa com a ameaça de Conrado Tete atrapalha uma conversa entre Neda e Oswaldo Neco aponta uma arma para Guilherme e Flávia Tete atrapalha uma conversa entre Neda e Oswaldo